Olá, Daniel, tudo bem? Olá, André, como é que você está? Tudo bem? Hoje temos aí, vamos dar continuidade ao nosso livro, Sonheira, Magia da Vida, e acho que temos tópicos bastante interessantes para discutir hoje, né? Sim, sim. Tem uma frase que o Daniel falou lá, que para encerrar este assunto e abrir o novo da live de hoje, diz assim, sorte é oportunidade aproveitada. Então a gente precisa estar atento, se a gente percebe as oportunidades, né, Daniel? Porque elas vão passando ali o tempo inteiro, tem coisa para a gente escolher e nem sempre a gente aproveita, né? Não está preparado para aproveitar. É importante que as pessoas entenderem isso, né? Ou seja, que sorte... As pessoas às vezes ficam esperando a vida ter sorte ou não ter sorte. Então, quer dizer, acham que a sorte é um elemento fundamental para elas terem sucesso ou não na vida. E não é. Por quê? Na verdade, a sorte em si não existe. O que existe são oportunidades. Isso precisa ficar claro para todo mundo. São oportunidades. Todos os dias da nossa vida nós temos várias oportunidades. Do momento que a gente acorda ao momento que a gente vai dormir. As oportunidades vão passando na nossa frente. A questão é, nem sempre nós aproveitamos as oportunidades. É como está no livro, faz uma comparação ali com a estação de trem. Então, as oportunidades são trens que chegam. Nós estamos nessa estação, nessa constante estação de trem, aguardando os trens. E alguns trens a gente embarca, outros não. E cada trem é uma oportunidade. E muitas vezes a gente deixa de embarcar por motivos... Às vezes porque a gente estava distraído, nem percebeu que o trem estava lá, não viu a oportunidade. Às vezes porque a gente achou que aquele trem... Ah, isso aí não vai para um lugar legal. Mas nem foi analisar o que era aquilo. Não foi perceber que aquilo de fato era uma oportunidade. E a gente, por vários motivos na nossa vida, a gente deixa as coisas passarem. Agora, o ponto é, em relação à sorte, é que quando a oportunidade aparece, ela não vai aparecer por sorte. Ela vai aparecer porque elas aparecem. As oportunidades surgem na nossa frente. sempre, mas o que a gente tem que se perguntar é, quando ela aparecer, eu estou pronto para aproveitar a oportunidade? Eu me preparei para aproveitar a oportunidade? É aquilo que a gente estava falando, né? Se eu quero ser um grande chefe de cozinha, quero ser um grande chefe de cozinha, só que o que acontece? Eu nunca fui atrás. Mas, de repente, aparece uma oportunidade, né? Olha, um emprego aqui do lado da minha casa, uma situação que seria perfeita. Só que aí eu penso assim, e eu fiz o curso? E eu me preparei? E eu corri atrás? E eu testei? Eu não fiz nada? Então, quer dizer, naquele momento que a oportunidade estava lá, eu não tenho como me apresentar. Porque eu não me preparei para quando ela aparecesse. Isso vale para qualquer profissão, vale para qualquer sonho, vale para qualquer situação. Precisamos aprender a nos preparar para quando as oportunidades vierem. Por quê? Porque elas sempre vão aparecer nas nossas vidas. Sempre. Principalmente se a gente está no caminho do nosso sonho, né? E nós estamos, olha, só para reforçar, nós ainda estamos no livro Sonhar é Magia da Vida, escrito pelo Daniel Kautenbach. Nós vamos seguindo, falando das realizações dos sonhos, das possibilidades, dos sinais que a gente encontra pelo caminho. Nós não estamos fazendo, como vocês já perceberam, uma leitura do livro, né? Página por página. Nós estamos pegando tópicos. E existe muito assunto ainda aqui dentro que nós não estamos citando. Tem muito conteúdo bom aqui. Então, vale a pena você conhecer esse trabalho, porque ele chama muito a atenção para a autorresponsabilidade da minha vida, do meu sonho. Eu não posso sair entregando a minha vida, as minhas decisões, os meus projetos na mão dos outros, que não sabem o que está aqui na minha cabeça, no meu coração. Então, eu tenho que aproveitar essas oportunidades, estar preparado mesmo para conseguir realizar aquilo que eu desejo. E só tem um jeito da gente seguir com este projeto de realização. É fazendo. Se eu ficar sentada aqui, esperando, assistindo televisão, olhando para o céu, eu não estou fazendo nada para realizar meu sonho. E hoje, né, Daniel, eu vou começar aqui uma parte muito importante, que a gente até comentou um pouquinho sobre o capítulo da bruxa, da liberdade, da mulher, mas eu quero citar um outro ponto neste capítulo que chama muito a atenção, assim, chamou muito a minha atenção. E aí eu vou ver o que está aí do seu lado, da sua cabeça, da sua criação. Duvidar dos sonhos. Muitas vezes a gente duvida das nossas capacidades, a gente duvida dos nossos sonhos, mas o que eu quero falar é o seguinte, tem uma parte em que há um diálogo entre o personagem principal, o Sérgio, e uma pessoa que está conduzindo uma reunião. E aí, nesta condição, que é uma terapia, né, me pareceu ali, com a bruxa, que não é bruxa, ela pergunta, quem é você? Você está lembrando desta parte? Sim, 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 essa parte é bem importante, né? Quem é você? E aí eu vou continuar para depois te perguntar umas coisinhas daqui. E aí o Sérgio responde, ah, eu sou o Sérgio. e ela responde para ele, Sérgio é uma mera etiqueta, não responde a minha pergunta, quem é você? Ele diz, sou um advogado, não sei o que, fala toda a formação. Ela ainda diz, currículo é mera máscara, quem é você? E ele vai lá, bom, deve estar perguntando da minha linhagem, ah, eu sou filho de fulano, de cicrano, quem é você? Ah, eu sou amigo de não sei quem? Olha, e ela responde, suas amizades e seus amores não lhe pertencem, ainda que sejam conquistas suas. Quem é você? E ela vai insistindo, e ela vai insistindo, e ele fica pensando assim, o Sérgio, quem existia por trás da minha história e do meu currículo se eu tirasse o meu nome? Minha profissão, minha filiação, minhas amizades e meus títulos. Sobraria alguém por baixo deste monte? Daniel. Essa foi a pergunta do Sérgio. Essa é a pergunta feita ali, que o Sérgio se faz no livro, porque a gente se apega tanto àquilo que a gente acha que a gente é. Então, quando a gente pensa, quem somos nós? A gente pensa, ah, no nosso corpo físico, aquele que está no espelho, esse aí que está no espelho, olha só, sou eu. A gente pensa no nosso nome, a gente pensa na nossa profissão, a gente pensa nos amigos, ah, eu sou filho de alguém, eu sou, né, de quem for, enfim, mas tudo isso, quando a gente para para pensar um pouco, nós vamos perceber que não nos define, nós não somos nada disso. Se a gente não fosse filho de fulano, fosse filho de ciclano, a gente continuaria sendo a gente. Se a gente fosse médico em vez de advogado, ou se fosse lixeiro, se fosse padeiro, tanto faz, nós continuaríamos sendo a gente, então não define a gente. Se nosso nome fosse outro, continuaríamos sendo nós. Tudo que nós temos nessa materialidade, tudo que está ligado ao nosso ego, tudo que está ligado a essa dimensão, são situações flutuantes, são situações que hoje são de uma forma, amanhã podem ser de outra, no passado podiam ser de outra, a gente pode transformar e mudar sempre e acontece que nós não somos essa transformação, nós somos eternos, nós temos uma essência eterna dentro de nós. Nós temos uma consciência individual que é a verdadeira essência nossa e essa essência ela está separada deste mundo, ela vive neste mundo, mas ela está separada deste mundo. Ela está por trás de todo esse palco que nós chamamos de vida, está por trás de todas essas histórias, esses personagens, de todas as novelas da nossa vida que tanto faz a gente chorar e rir, nós estamos por trás, a nossa essência está por trás de tudo isso. Então o livro justamente ele vem questionar, vamos parar para pensar um pouquinho no que tem, no que está por trás, quem está nos bastidores, quem verdadeiramente nós somos, porque nós não somos nem nossa idade, ou seja, nós somos o mesmo quando éramos crianças de hoje e vamos ser os mesmos amanhã, mas quem é esse personagem, quem é essa pessoa, quem é essa identidade, quem é essa consciência que somos nós? Então o livro vem questionar isso e é dentro desta consciência que nós temos que começar a montar a nossa vida, os nossos sonhos, os nossos objetivos, os nossos propósitos de vida, temos que montar tudo. Enquanto a gente fica montando tudo a partir das máscaras, nós vamos viver a ilusão. quando a gente montar as coisas a partir da nossa essência, nós vamos então poder começar a viver a nossa realidade e isso vai trazer prosperidade para a nossa vida, sucesso, a realização dos sonhos mais incríveis, simplesmente porque nós estamos vivendo a nossa essência. Exatamente. Aqui está bem claro isso. Eu até ia ler um pedacinho da resposta do personagem principal aqui do Sérgio, mas eu não vou ler. deixa vocês lerem o livro para vocês verem qual o caminho que ele fez para se encontrar, para encontrar essa resposta, porque quem eu sou, quem é você, é muito profundo. Você acha que esse é um livro de historinha, de um romance, de uma aventura e na verdade tem uma profundidade muito grande. O olhar que você pode trazer para esses questionamentos, todos que ainda a aventura aqui é muito profundo. Quando eu li isso, Daniel, eu fiquei pensando quem eu sou. Eu parei de me apresentar numa live, numa palestra, eu parei de me apresentar, eu sou Andréa Verzenhazzi. Então, hoje eu digo assim, eu me chamo Andréa Verzenhazzi. Perfeito. Essa não sou eu. Perfeito. Exatamente. Aquela, é o momento, você está, Andréa, você é o momento, é um título momentâneo, temporário, temporário na adolescência e que até você pode chegar na justiça mesmo, chegar e falar quero mudar o nome de Andréa, agora quero chamar Roberto, você entra com um processo, vai discutir, quantas pessoas já mudaram o nome? Enfim, não somos nós. Nem isso nos define, nem o nosso nome nos define, né? É um minuto dentro de uma eternidade. Então, neste minuto eu estou Andréa, não sei o que vai acontecer. Exato. Mas é importante a gente ter essa percepção, porque às vezes a gente se delimita tanto dentro dessas nomenclaturas, né? Do nome da profissão, da cidade que mora, do país, e não percebe que é tudo muito maior que tudo isso, né? A gente vive mesmo dentro de uma realidade que não é real. É essa sensação que eu tenho, né? E quando eu olho para esse quebra-cabeça que o Sérgio foi montando aqui e a hora que ele está no meio ali do olho do furacão achando que ele fez tudo errado, ele não percebe que ele está encaixando as peças, né? A gente não tem mesmo essa visão do todo quando a gente está olhando só para o pequeno ali, não é? E você falou uma coisa importante, né? De que não é o real, ou seja, de que quando a gente está triste, a gente não está e realmente a gente não está em contato com o real. E é por essa vida, desses títulos, desses nomes, dessas situações, desse palco, desse personagem, não serem reais, e reais, eu digo, na essência da nossa vida, da nossa consciência inteira, elas não são reais, são apenas uma matrix, são apenas uma, enfim, uma massinha de modelar com a qual a gente trabalha a experiência de vida nessa dimensão e é justamente por isso que aí ele vai começar aos poucos o personagem perceber que existe algo por fora dessa matrix, que existe uma força por fora e que essa força por fora manda sinais, que essa força por fora vai te dar energia, que essa força por fora vai construir histórias e fazer você conseguir realizar os seus sonhos, por quê? Porque se aquilo que sua essência deseja experimentar não tem porquê ela não experimentar? Então, assim, a gente começa a ver, conforme vai entendendo isso, uma ligação entre o que está aqui nesse palco e o que está um pouco fora, o que está além de tudo isso. E aí a gente percebe a possibilidade de transformar, sim, a nossa vida, a nossa massinha de modelar aqui, de acordo com os nossos desejos, nossas vontades e aquilo que a gente busca e vai atrás. Então, aí você entrou na grande alquimia da vida, né? transformar o chumbo em ouro. Em ouro. E você não vai transformar o chumbo em ouro com essas pecinhas à tua frente, você vai transformar o chumbo em ouro trazendo, justamente, trazendo uma energia desse outro universo paralelo, dessa essência de tudo, onde está a essência aqui, a essência de tudo que existe aqui. De lá você vai trazer isso e essa materialidade, então, vai se transformar de acordo com aquilo. Aí você me remete aqui para uma parte do livro que ainda a gente vai chegar lá, mas que ele fala de todos os sentidos. Eu vou um pouquinho além, depois eu volto. A gente, às vezes, se limita dentro dos cinco sentidos que temos aqui. E a gente tem muito mais que esses cinco sentidos. Quando a gente, o famoso sexto sentido, às vezes, a intuição, quando a gente se abre, quando a gente se conecta para aquela essência que nós somos realmente, a gente começa a perceber este mundo, esta ilusão que a gente vive, como uma ilusão mesmo, como uma coisa que eu estou tocando, mas ela se desfaz com uma facilidade muito grande. A gente tem uma sensação de falsa segurança, eu digo, e eu percebi isso também nesse personagem, quando você está entre as paredes, eu estou aqui do lado de uma parede, então ela é super sólida, ela me protege do frio, do calor, do ladrão, e não é assim, que pode acontecer um terremoto, essa parede se desfaz. Então, é uma falsa segurança, o fato de eu estar aqui entre quatro paredes não me dá segurança nenhuma. A segurança, ela tem que ser interna, daquilo que eu já desenvolvi, daquilo que eu já conheço, daquilo, das possibilidades que eu sei que eu tenho, de realizar, independente de onde eu estiver, em qualquer lugar no mundo, eu tenho que levar comigo este conhecimento já adquirido e colocar em prática, porque isso ninguém vai tirar de mim, qualquer outra coisa material é uma ilusão, mas o que está dentro de mim é o real, não é? Exatamente, e você falou dos sentidos, o livro realmente tem um capítulo que aumenta sobre esses sentidos nossos, sexto sentido, que é exatamente isso, quando a gente fala dos sentidos, o que são os sentidos no final das contas? São apenas uma ferramenta para comunicação com essa matéria, ponto final, ou seja, eles são muito básicos quando a gente fala da percepção da realidade maior, ou seja, eles são muito fracos, são muito pequenos para a percepção da realidade maior, então, a gente não tem um sexto sentido, a gente tem um sexto, um sétimo, um oitavo, um nono, um décimo, quer dizer, na verdade, os nossos maiores sentidos estão além desses cinco, esses cinco estão limitados à matéria, só que a gente dá tanto valor para a matéria, a gente dá tanta importância para aquilo que a gente vê com os olhos físicos, que a gente deixa de perceber as mensagens, os sinais, enfim, a energia que vem a partir desses outros sentidos, a partir da realidade maior. Aí, eu fico pensando também em outra coisa, aqui do livro, deixa eu só ler uma partezinha aqui, a vontade, se você veio até aqui, que é o diálogo que eles estavam tendo dentro daquela sessão terapêutica lá, com a bruxa, se você veio até aqui para adquirir certezas, saiba que, desde logo, que não as tenho, a certeza existe apenas no coração de cada um, aquele que acredita e tem fé acaba por concretizar qualquer maravilha desejada, todavia, aquele que duvida até dos seus próprios pensamentos está fadado a uma busca infinita. E aí, continua a história e a mensagem que me tocou o coração foi que aquele que acredita e tem fé, mas é uma fé em si mesmo, e aí, a gente coloca essa fé muito fora de nós, tem hora que eu vejo aqui até ele, ele vai colocar essa resposta que ele busca numa terapeuta, ele vai colocar essa resposta na boca de um amigo, e ele não percebe, o Sérgio não percebe que é dentro dele que está a resposta, e eu me fico me perguntando quantas vezes a gente não faz isso com a gente mesmo, né? A gente coloca as nossas respostas no esterno, e aí, não se satisfaz, né? Vive uma eterna busca mesmo. Sim, exatamente, né? É muito comum, aliás, é o mais comum, a gente quer buscar as respostas para a vida, e quando a gente nasceu, sempre falaram assim para a gente, desde criança, né? Ah, olha lá, olha o que o tio está falando, olha o que ele falou, olha o que está escrito nesse livro, olha o que está lá naquele vídeo, o que está nesse filme, sempre apontando para fora, para que você entenda do lado de fora alguma coisa que você vai tentar entender para a tua vida, que vai te ajudar de alguma maneira, e realmente muitas coisas ajudam porque são trabalhadas dentro de nós, mas o ponto é, a gente não está acostumado, pelo menos não no ocidente, na maioria dos locais, das religiões, países, tem alguns que sim, a receber um pai, por exemplo, que diga alguém, meio que diga assim, olha para dentro, olha para dentro, olha para aquilo que você está sentindo, que você está pensando, que você está acreditando neste momento, olha para aquilo que você está tendo medo, olha para aquilo e entenda aquilo que você está tendo receio, olha para dentro, vai olhando para dentro de você, vai entendendo o que está aí dentro, e é muito raro, a gente tem um mestre, tem um professor que nos ensina a olhar para dentro, e a verdade é que as grandes respostas da vida estão aqui dentro, e a gente não foi nem treinado, nem preparado para olhar para dentro, a gente só foi treinado, preparado, ensinado a olhar para fora, e do lado de fora é tudo um grande espelho, então assim, a gente se ilude, a gente vê imagens que não são exatamente da realidade, são dessa matrix, são dessas formas que vêm e vão, são de verdades que hoje são verdades, no século que vem não são, e ontem são, amanhã não são mais, enfim, e a gente fica nessa fumaça, deixando de olhar a essência, a verdade maior, a verdade com V maiúsculo que eu falo, que está dentro de nós, mas quantos professores tivemos, André, na nossa vida falando isso, você quer a resposta? Ele só fala assim, olha, não, não olha lá, olha para dentro, olha para dentro. Nossa, é muito raro, é raro esse tipo de mestre mesmo, porque ele vai além, ele vai questionar você, e te buscar, e fazer você buscar resposta, não vai te dar nada pronto. Você me lembrou uma frase do Jung que dizia, quem olha para fora sonha, quem olha para dentro acorda. Exato, perfeito. O Jung, um grande mestre, o Jung foi, é o grande mestre de olhar para dentro, quer dizer, é o grande mestre que olhou para dentro e falou, não, espera aí, as respostas estão dentro de nós, em formas de sinais, de arquétipos, de energia, de sonhos, estão dentro de nós já, a gente só tem que entender, interpretar, aprender a olhar, interpretar e colocar para fora. Então, ele realmente foi um grande mestre. falando tudo isso, eu me lembro de um curso seu que eu fiz e que fiz, mas você continua usando todos os dias, todas as noites, o de viagem astral. Perfeito. Porque a sensação que eu tenho dentro deste curso, dentro desta técnica, dentro da utilização da viagem astral, é que o que eu estou vivendo aqui agora, durante o dia, é o momento em que eu estou dormindo. E quando eu vou fazer esta viagem astral, eu vou usar as técnicas, eu vou dormir, entre aspas, o corpo vai dormir, aí eu estou vivendo na realidade. Porque daí parece que é tudo muito mais claro, as respostas são mais rápidas, a velocidade dos acontecimentos, você tem as percepções mais aguçadas. E há um conflito depois, quando você vem aqui para este plano que você está e você quer agir da mesma forma que você agiu lá e vice-versa, não dá. E aí você começa a se questionar, o que é real? O que é ilusório? Qual é a minha verdade e qual é a verdade verdadeira? Existe? Você tem a sua, eu tenho a minha. E o personagem até fala muito isso, né? Cada um tem o seu sonho e cada um tem a forma de realizar esse sonho e cada um acorda de uma determinada maneira ou não, só fica sonhando. É, excelente, muito bem colocado, André. E assim, e quando a gente está na viagem astral, inclusive, a gente pode acessar, muitas vezes a gente acessa informações, né? De arquivos akáshicos, enfim, informações outras, de dimensões, para elas, que a gente traz para a nossa vida na forma de intuição, de respostas, de respostas, muitas vezes, de como buscar nosso sono, de onde ir, para onde continuar, perseguir, mas essa questão que você comentou que é importante nesse ponto de o que é real. Essa vida é aquela que a gente está dando essa viagem astral, é a vida de alguém que às vezes está louco e está vivendo uma realidade paralela, é a vida, qual é a realidade? Então, assim, e quando a gente percebe que existem várias realidades simultâneas, várias realidades simultâneas, e elas se moldam, se moldam, se interagem simultaneamente, e essa é a riqueza da vida, é a gente entender que a gente pode trabalhar essas realidades, elas não são fixas, a gente pode trabalhar elas, e aos poucos nós vamos entender uma outra coisa, que mais no fundo de tudo isso, existe uma verdade, que é aquilo que a gente falou, que está ligado à nossa essência, a nossa essência que experimenta essas diversas realidades diferentes. Então, assim, a gente achar que essa parede é sólida, é você ter uma crença limitante, porque a partir do momento que você acreditou que essa parede do teu lado é sólida, você nunca vai atravessar ela, ou seja, então você já limitou muitas possibilidades e oportunidades na sua vida pela crença limitante que você criou, e a gente vai criando isso com cada objeto, com cada pessoa, com cada situação na nossa vida, a gente vai criando crenças limitantes, só que como portas você fala que você definiu, atrás dessa porta não tem nada, pronto, você não abre mais ela, e assim a gente vai pondo várias e vai vivendo no aquariozinho, e esse aquariozinho então passa a ser a nossa vida. E como ter prosperidade no aquariozinho? Isso, exatamente um ponto que eu vou chegar daqui a pouco, como é que você, você tem um oceano inteiro para mergulhar, você tem um oceano inteiro de possibilidades, e aí você, o universo chega para você e fala assim, vai lá e pega o que você quiser, as possibilidades estão todas ali abertas, se realiza o que você quiser, e aí você vai lá com uma colher de sobremesa e pega só um pouquinho daquela água do universo, do oceano de possibilidades, tudo bem, a escolha é tua, é você, quem sabe o que você quer pegar, você quer ir com um balde, com um caminhão pipa, com uma colher, com um copo, tudo bem, mas aí eu venho aqui para uma frase para completar esse pensamento que diz assim, cada pensamento é um turbilhão solto no universo e tem como único objetivo se materializar, e aí, a gente realiza tudo a partir do pensamento, é isso? Nós não costumamos perceber que, porque assim, não é mundo materialista como a gente falou, que o pessoal fala, é que olha lá fora e o que você está pensando aí dentro não interessa, o que está aí dentro de você não interessa, porque isso não existe, falam para a gente, a ciência fala para a gente, a ciência materialista do século passado, graças a Deus, hoje está mudando totalmente, mas e o que? Você não existe, você é um monte de célula empilhada, você não existe, você não pensa, então não tem nada de bom aí dentro, olha para fora, olha para fora que você precisa encontrar alguma coisa útil, enfim, ninguém encontra e fica com aquele vazio na alma, aquela incompletude, aquela sensação de angústia existencial, porque não tem como, não vai encontrar nada, agora as pessoas não percebem que não, o que está aqui dentro, só para falar do pensamento, só para falar do pensamento, o que é pensamento? Não é uma coisa que eu pensei aqui que ficou aqui dentro, dentro do meu crânio, e não saiu de lá, não, pensamento é energia, toda vez que eu penso, essa energia se cria e essa energia se espalha, pensamento é algo muito mais, muito mais real do que as paredes que estão aqui ao nosso redor, e o pensamento, quando ele solta, quando essa energia solta no universo, ele tem um objetivo, a energia tem um objetivo, a energia do objetivo é se materializar, é conseguir encontrar um espaço na materialidade aqui, de fazer suas interações para que consiga, mexer nessa massinha de modelar e se materializar na vida, e é por isso que nós estamos aqui hoje conversando, esse nosso encontro, o que é ser nosso encontro aqui? É pensamento materializado, você pensou no projeto, livro ao vivo, você já fez outros eventos com outros livros, materializou a ideia, chamou pessoas, convidou, o autor escreveu o livro, colocou ideias, as pessoas aqui construíram os computadores e toda essa situação de comunicação que não existia, tudo, 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 tudo isso é pensamento, sem um monte de pensamentos materializados, isso aqui seria impossível, mas se a gente não acreditar no pensamento, como é que a gente materializa? Ah, e aí eu vou para uma partezinha do livro que diz exatamente isso, matéria e espírito foram criados pela mesma força, essa força está com F maiúsculo, por isso somos capazes de realizar quaisquer proezas, e aí se ainda vai duvidar de você? É isso, matéria e espírito, as pessoas separam matéria e espírito, a gente não existe separação entre matéria e espírito, todas as dimensões estão interligadas, tudo está interconectado, essa divisão é uma divisão da nossa ignorância, é uma divisão dessa pequenez humana ainda que continua olhando para fora e achando que tem alguma coisa lá fora que é matéria e achando que talvez tem uma outra coisa lá dentro que é o espírito, enfim, confuso, mas confuso por quê? Porque não está enxergando tudo, não está enxergando a inter-relação de tudo. Mas aí, às vezes, a gente embarca nessa ilusão, será que as pessoas não embarcam nessa ilusão de separação justamente para se proteger, justamente pelo medo? Porque fica mais fácil acreditar naquilo que é mais palpável, né? fica mais fácil acreditar no 1 mais 1 igual a 2 do que arriscar tentar achar um outro número nessa equação, não é? As pessoas buscam de fato sempre o que é mais fácil. E numa sociedade onde a gente aprende, como a gente comentou, estar sempre olhando para fora, sempre buscando as soluções do lado de fora, na matéria, nesse mundo bruto, o que acontece? é muito comum que as pessoas acreditem que as soluções estão lá fora também. E o que é mais fácil? O mais fácil é aquilo que está à mão. O que está à mão? Está bom, está aqui a minha mão. Eu tenho essa parede aqui, a minha mão não consegue ultrapassar ela, é mais fácil eu aceitar a limitação dela. Eu tenho a mão aqui na minha situação, um livro específico, que é o único que eu tenho, eu vou ler este único livro específico, nem que ele fale de uma coisa que, enfim, que seja um absurdo, que eu mesmo não concordo, ou que me faça mal, às vezes as pessoas lêem coisas, veem coisas que fazem mal para ela, fica mal depois, mas ela prefere porque está fácil, está à mão. E a gente vai vivendo na zona de conforto, na facilidade daquilo que está ao nosso redor. Isso funciona para absolutamente tudo, desde um livro que está na tua frente até a tua profissão. O que profissão vai ser? Ah, quer saber? Já está aqui, o supermercado me ofereceu essa função aqui, eu vou ficar lá, não vou nem estudar, não vou atrás do meu sonho, não vou fazer isso, não vou fazer aquilo. Por quê? Porque está mais fácil, já está aqui, já é agora, eu preciso pagar a conta o mês que vem, está na mão. E nessa situação do medo, do receio, da falta de vontade, da falta de fé, de buscar as coisas um pouco mais além, a gente se limita. E a gente, então, acaba, de fato, vivendo, mais uma vez, naquela nossa pequenez, dentro daquele espaço pequeno que nós mesmos criamos e nos autolimitamos. Exatamente. E é muito claro isso dentro desse livro, por isso, assim, eu fico reforçando, leiam, né, porque eu estou só pegando os tópicos, eu não estou contando a história toda, não, estou me segurando para não contar a história, mas tem muita informação boa aqui, e aí você começa a se questionar, mas leia com um olhar diferenciado, se questione, o que será que ele quis dizer com essa frase? Se coloca no lugar do personagem, se coloca no lugar do autor, se coloca no lugar de uma pessoa insatisfeita, que está buscando um sonho, que está buscando uma realização, e não pense você que quando chega naquele sonho, terminou. Não termina, nunca termina, é só uma continuidade, e aí tem uma frase que eu já estou partindo quase que para os finalmente, mas tem uma frase que diz assim, pois é, há muito ainda por descobrir, engana-se redondamente aquele que pensa que conhecemos todos os detalhes do universo que nos rodeia. Tem até um diálogo deles aqui, e aí um fala para um amigo, fala para o outro, a nossa visão não é capaz de ver praticamente nada do que está à nossa volta, e pede para que ele descreva a cena que está acontecendo ali, aí ele fala da pedra, ele fala da árvore, ele fala do céu, mas o amigo responde, fala, pode parar que você não enxergou absolutamente nada, você não falou dos bilhões de estrelas, de micro-organismos que estão nessas folhas, que estão nessa pedra, nos micro-organismos que tem na gente, quer dizer, você não está enxergando um décimo de tudo que existe realmente, e aí você acha que você sabe da vida, que você sabe todas as respostas, sabe, a gente está aqui como buscadores, para aprender, eu achei muito legal isso. Exatamente, estamos aqui como buscadores para aprender, temos que ter a mente aberta para isso, temos que manter a mente aberta, porque você vê nesse trecho que você comenta do livro, inclusive é isso, ou seja, a própria visão física, então não estamos falando espiritual, estamos falando físico, a gente não consegue ver com os nossos olhos todo o físico que está na nossa frente, imagine então quando a gente vai para outros mundos, para outras dimensões, para a espiritualidade, para a verdade maior e assim por diante, então assim, tem muita coisa para a gente conhecer, nós temos que estar sempre com a mente aberta, sempre com aquela postura de aprendizes diante da vida, porque por mais que a gente ache que tem a verdade na nossa cabeça, a gente nunca vai ter, porque nesse mundo de dualidade que a gente vive aqui, nessa matrix, que é um mundo dual, onde sempre tem o claro, os escuros, enfim, o alto, o baixo, e nós vivemos nessas dualidades, e quando eu vivo na dualidade, eu sempre tenho que tomar uma posição, e quando eu tomo uma posição, eu abro mão da outra, então cada momento que eu estou vivendo e eu tomo uma posição, eu estou abrindo mão de outra, então eu nunca consigo ter na minha mão, ao mesmo tempo, a verdade absoluta, enquanto eu estou nesta dimensão, por isso que o ideal é que eu tenha pelo menos o maior número de pontos de vista possíveis, para que eu tenha a maior possibilidade de estar mais próximo da verdade, mas ela não, ela não, ela não cabe nesta dimensão. Pois é, Daniel falou tudo, eu acho que hoje a gente vai encerrando aqui este capítulo, esses capítulos, para dar um salto depois, mas eu queria frisar algumas coisas que a gente citou aqui, que é importante você perceber, o que é um ponto de vista? É a vista a partir do ponto, simples assim, só que quando as coisas são simples demais, e elas são simples demais, parece que o nosso cérebro não entende, ele quer fórmulas complicadas, rebuscadas, para consumir ali a nossa energia e prender a nossa atenção naquilo. Simples, a vista a partir do ponto, aquilo que eu estou vendo é diferente daquilo que você está vendo, eu posso olhar de repente essa parede que está atrás de mim, eu vou ver um detalhe nela, aí você está olhando aí, você está vendo outro detalhe, o teu ponto de vista é diferente do meu ponto de vista, e está tudo bem, você está certo, eu estou certa, e está tudo bem, então a gente tem que parar de entrar em competição o tempo inteiro, porque a gente gasta uma energia muito grande quando a gente tenta ver através desse espelho que o Daniel colocou, a vida é um espelho nevoado, você tem o espelho da realidade, você tem uma névoa imensa aqui, e isso o Dom Miguel Ruiz cita no livro, os quatro compromissos, e você tem essa névoa que impede de você ver realmente aquilo que é, e o nosso grande trabalho é esse, tirando essa névoa da frente dos nossos olhos, e Daniel, eu acho que essa névoa só vai se desfazendo a partir do momento que a gente vai conhecendo e praticando, não é? É, eu acho que esse é o nosso propósito de vida, estar aqui para diminuir a névoa, ir reduzindo a névoa, e para isso a gente tem que viver, experimentar sem medo, viver com vontade, experimentar, sonhar, correr atrás, não ter medo nem do sucesso ou da terrota, porque sempre é o sucesso, mas enfim, que é uma outra história, mas de qualquer forma é viver, experimentar, estarmos aqui vivos de fato, e não deixar a vida passar desaproveitando de qualquer jeito, ou né, enfim, com uma certa depressão, com uma certa má vontade, não, nós estamos vivendo uma coisa mágica, milagrosa, maravilhosa, temos que aproveitar, curtir ao máximo e perseguir aquilo que a gente quer, sempre com o coração, ou seja, sempre com amor, amor próprio, amor em relação às outras pessoas também, e com fé, com fé e coragem, isso é fundamental. Exatamente, e é isso, o convite de hoje nosso é esse, aprofunde na sua verdade, nos pontos de vista todos que existem, respeite o ponto de vista de cada pessoa, são só de pequenas diferenças, eu não preciso perder o tempo provando se eu estou certo, se eu estou errado, a gente tem que aproveitar a vida aqui e agora, não adianta viver no ontem nem no amanhã, essa configuração que a gente está aqui agora, que o Daniel está, Daniel, que o André está, André, é uma configuração única, eu não vou ter mais oportunidade de viver essa configuração neste lugar com essas pessoas, vai ser tudo muito diferente, então, eu vou perder tempo pra quê? Deixa eu aproveitar pra ser feliz e a felicidade passa pela realização do que eu considero um sonho, porque o sonho é a semente do meu melhor, da minha expansão, quando eu planto essa semente, eu vou atrás desses sonhos, eu vou realizando e vou conquistando mais e mais conhecimento, minha bagagem, aquela única bagagem que eu levo, ela vai aumentando e é muito legal isso. Daniel, quer colocar mais alguma coisa? Gratidão por mais essa oportunidade, por mais essa congelução de fatores que nos permite estar aqui, sou muito grato e a gente se vê então na próxima semana com mais um capítulo sobre essas nossas filosofias, leitura, espiritualidade e quero desejar então a todos uma semana iluminada e um forte abraço a cada um de vocês. Gratidão, gratidão Daniel também pela oportunidade de acessar tão bons conhecimentos, e gratidão a cada um que se dispõe a ouvir e a participar de tudo isso, porque essa troca de energia é muito importante. Um grande abraço e seja luz onde você estiver. Gratidão. Gratidão. e... gratidão.